Oi crianças, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Hoje nós trabalharemos a quarta parte da nossa coreografia. Sendo assim, vamos chegar ao final da nossa montagem. Olha só que legal, né? Muito bem! Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que vocês continuem fazendo a parte de vocês no combate a essa pandemia, que é o que? Permaneçam o máximo possível na casa de vocês, lavem sempre as mãos várias vezes ao dia, utilizem o álcool em gel quantas vezes forem necessárias, façam uso de máscaras todas as vezes que vocês precisarem sair de casa e evitem aglomerações. É muito importante que vocês se cuidem. Crianças, não esqueçam que quando vocês cuidam de vocês mesmos, vocês também estão cuidando de outras pessoas, tá? Independente se vocês conhecem ou não. E eu quero pedir também para que vocês venham participar das nossas rodas de conversa, que é muito legal. Elas acontecem de terça a sexta, ou às onze e meia da manhã, ou às cinco horas da tarde. Depende muito do seu horário escolar, tá? Para isso, você precisa ter salvo aí no seu aparelho o número de WhatsApp da aba, que é este que está aparecendo aí na sua tela. Através deste número, você vai receber o link para participar das nossas rodas. E aí, lá na roda, a gente conversa sobre diversas coisas, diminuir a saudade, tira dúvidas sobre a nossa coreografia, enfim, é um momento bem legal, tá? Então, participe você também. E agora, vamos iniciar a nossa montagem. Vem comigo, pessoal! Vamos lá, crianças! Vamos começar, então, o nosso ensaio. E como vocês sabem, antes da gente iniciar qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de atividade física, é importante que nós façamos o aquecimento e o alongamento, para a gente evitar lesões e para preparar melhor o nosso corpo para o exercício, tá? O resultado é muito melhor. Então, vamos lá! Vamos deixar a perna um pouquinho afastada. Vamos começar soltando a cabeça. De um lado para o outro, para soltar a articulação do pescoço. Meio círculo. Muito bem! Eleva o ombro, eleva o ombro. Agora, os dois, gente. Sobe, desce. Sobe, desce. Circula, para trás. Para frente. Vamos afastar um pouquinho mais a nossa perna. Pode deixar o pé assim, paralelo. Flexando o joelho. Vamos de um lado para o outro. E aí, vamos colocar um braço junto. Um sobe, o outro desce. Parou aqui. Meia ponta, desce. Um joelho flexionado e o outro estendido. Trocou. Isso! Vamos lá! Aproxima bem esses pés na cesta. Flexiona o joelho. Stage. Flexiona. Stage. Agora, eleva os calcanhares. Sobe, desce. Muito bem! Vamos lá! Segura lá a perna. E vamos estender e flexionar o tornozelo. Gira. E para o outro sentido agora. Trocamos. Abraça a outra perna. Flexiona. Estende. Se você tiver com dificuldade de manter o equilíbrio nessa posição, pode apoiar na parede. Tá? Não tem problema não. E vamos lá! Gira. Um. Para o outro sentido. Muito bem! Eleva o braço lá para cima. Expande. Sobe. Isso! Esse braço passa lá para trás. Eu inclino para a lateral. Muito bem! Passa essa mão aqui lá para trás. Traz a outra. E inclina. Muito bom! Apoia. Apoia. Troca. Isso! Vamos lá! Apoia na parede. Puxa o pé lá em direção ao quadril. Joelho na linha de joelho. Se você consegue fazer sem segurar na parede, ótimo! Trocou. Isso! Muito bem! E vamos lá! Lá embaixo. Apoia a mão no chão. E vem voltando. Vamos aprender a quarta e última parte da nossa coreografia. Só que fiquem atentos. Os nossos ensaios não terminaram. É importante que depois dessa aula, lá na próxima aula, vocês acessem o canal. Porque nós faremos uma revisão com todos os trechos, ok? Então, vamos lá! Para ajudar todo mundo a apresentar aí uma movimentação bem bonita. E vamos continuar de lá de onde paramos. O final da terceira parte é aqui no chão. Vocês se lembram, ó? A gente ficou aqui fechadinho. Lembra? Então, oito. Agora, daqui, a perna esquerda vai passar na frente, ó, eu vou ajoelhar e vou abrir o meu braço. O direito tá na frente e o esquerdo tá do lado. Então, vocês estão me vendo de lado ou não tão vendo o braço. Mas o meu braço, ó, ele está assim, tá? Só que de lado. Então, o meu braço direito tá na frente e o esquerdo tá pro lado. Então, vamos lá! Então, ó, daqui. Sete, oito, ó. Um, dois, pisa. Treze, volta, ó. Quatro. Agora, a minha perna direita vai pisar. E o meu braço vem aqui pra cima, ó, na quinta. E o meu corpo, a minha perna, ela pisou de lado. Só que o meu corpo, eu viro um pouquinho de frente. Então, eu torço. Um, dois, cinco, abre o braço, seis. E agora, a gente vai levantar, ó. Sete, oito, tá? Então, muito simples, né? Vamos lá? Novamente. Então, estamos lá embaixo, como se fosse uma bolinha. Sete, oito, esquerda, pisa. Dois e volta. Três, quatro, direita, cinco, seis. Abre, sete, levantou, oito. Daqui, nós faremos quatro skips. Com a perna direita iniciando lá pra cima. Um, dois, três, quatro. Fechamos. Agora, a perna direita, ela abre. Aqui, ó, cinco. Agora, a mesma perna que tá na pontinha do lado, vai pôr na frente. Seis. E agora, eu puxo a mesma perna pro retire sete e fechei no oito. Então, ó, depois que eu decido o skip, eu faço, vamos fazer só a perna. Com o plié, cinco, seis. Aí, aqui eu saio do plié. Sete e fechei oito. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, depois que a gente levantou, tem quatro skips. E um, dois. Sobe e estende essa ponta. Quatro. Cinco. Seis. Puxa. Sete. Fechou no oito. Tá, gente? Então, é isso. Então, vamos lá. Posso continuar, né? Então, depois dessa movimentação aqui, fechei no oito, a minha mão veio para a cintura ou para trás. A minha perna esquerda, ela vai começar um movimento como se fosse de valsa. Esquerda, ó, pisa, a direita põe atrás. Direita pisa e a esquerda põe atrás. Tá? Só que tem braço. Então, eu faço. Esquerda pisa e vai atrás. Direita pisa e vai atrás. Agora, os dois braços estão abertos. Daqui, a perna que está atrás vai fazer um dega-gê e o meu braço, ele continua um na linha do outro, ó. Dega-gê, olha lá no pé. A minha perna que está aqui estendida passa na frente. Girei. Agora, as meninas. Os meninos vão congelar aqui por enquanto. As meninas vão ajoelhar com a perna da frente em cima e vão descer o braço aqui pra cá. Como se estivesse segurando uma bola bem grandona. Com a perna direita em cima. Tá? E os meninos, depois do giro, vão descer primeira posição e vão colocar o braço aqui atrás. Tá bom? Então, vamos lá. Essa parte da valsa, ó. Primeira posição. Então, eu faço. Um, pisa. Dois, três, pisa. Quatro, dega-gê. Gira. Sete, oito. E desceu. Ou ficou em pé. Tá? Os meninos não esqueçam. Ficam em pé. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma vez inteira, sem música. Tá? Pra gente se preparar. Depois na música. Então, estamos lá embaixo. Que foi onde a parte três finalizou. Então, vamos lá. Sete, oito. Perna esquerda. E um. Dois. E fecha. Três. Quatro. Perna direita. Seis. Abre o braço. E fechou. E esquipe. Dois. Três. Quatro. Pontinha do pé. Pontinha do pé. Retirei. E fechou. E valsa. Dois. Valsa. Quatro. Cinco. Ó, o dega-gê é só no cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. E ficou. Com um sorriso bem lindo. Tá? Ou não se esqueçam. Meninos, desceu, terminou o giro, vem pra cá. Ok? Aliás, na primeira posição. Tá? Então, vamos experimentar junto comigo na música. Vamos lá, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Perna esquerda. Um. Dois. Volta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Ponta. Ponta. Retirei. Fechou. Um. Pisa. Dois. Três. Pisa. Quatro. Dega-gê. Virou. Sete. E oito. Três. 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 Como eu já tinha dito pra vocês, nós chegamos ao final da nossa coreografia. Porém, os ensaios não acabaram, tá? Nós teremos aí algumas revisões. Bom, crianças, treinem, treinem bastante. Façam junto comigo, façam sozinhos. Treinem sem música, depois treinem na música. Deixem o movimento bem limpinho, bem caprichado, decorem bem, tá? Depois que vocês tiverem bastante segurança em todas as partes, em todos os movimentos, aí sim que vocês vão se preparar. Vão colocar aquele figurino que eu já falei pra vocês, vão arrumar o cabelo, vão deixar tudo ok. Vão filmar pra mim com o celular na posição horizontal, de uma maneira que pegue vocês de corpo inteiro, tá? E depois, então, vocês vão encaminhar esse vídeo através do número de WhatsApp da aba, tá? Com todas aquelas descrições que eu já falei pra vocês lá naquele primeiro vídeo. Tá bom, gente? Mas é importante que vocês caprichem, façam tudo certinho, porque essa é a apresentação de vocês. E não se esqueçam, muitas pessoas assistirão o trabalho de vocês. E atentem-se para a data limite. Todas as partes da coreografia, vocês precisam me enviar até o dia 21 de maio, tá bom? Não se esqueçam e não se percam nessa data. E concluímos a nossa coreografia. Olha só que máximo, que legal, não é mesmo? E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Como é que foi chegar até aqui? Me coloquem aqui nos comentários o que é que vocês estão achando. Tá muito difícil? Está ok? Você pegou a coreografia numa boa? Não teve dificuldade? Vamos conversando. Lembre-se que vocês podem conversar comigo. Através aqui dos comentários do YouTube, via WhatsApp, ou mensagem de texto, áudio, ou então lá na roda de conversa, tá? Aproveitem que a gente tem aí todos esses meios de comunicação. Bom, na nossa próxima aula, nós faremos uma revisão. Então, continuem comigo e eu vou aguardar por todos vocês. Um super beijo. Até lá!